Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Quinta-feira chegou, dia de decisão para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mais uma, hein? Ó, já deixa o seu palpite aí, tá confiante para essa partida? Já deixa o placar aí para a gente resenhar, tá? Quanto que vai ser Palmeiras e Boca Juniors logo mais no Allianz Parque. Bom, tem informação e você vai ficar sabendo de tudo. Já peço para você que está chegando, deixa o like aí para fortalecer. Já se inscreva, caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho das notificações em todas as notificações, para você não perder nenhum conteúdo. E também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu palmeirense. Joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp para dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, beleza? Vou mandar dois abraços aí para a rapaziada que sempre está pedindo aí nos comentários, tá? Jonas Moraes e Breno, ambos de Belém do Pará. Tamo junto aí. Obrigado, tá? Um salve para vocês aí que nos acompanham. E o Irivelton Aparecido, ele que é de Bandeirantes no Paraná. Salve aí, meu parceiro. Tamo junto. Grande abraço para vocês aí, tá? Que ajudam a fazer esse canal acontecer. Bom, família, mais um dia aí, tá? Que tem tudo para entrar na história, né? Tem tudo para entrar aí para a história da nossa sociedade esportiva Palmeiras. E de nós, torcedores palmeirenses, mais uma decisão aí contra o Boca Juniors. E olha, dessa vez não tem... Ah, não. Dessa vez tem que ser... É hoje, rapaziada. É hoje. Dessa vez não tem conversa, tá? E para vocês que já me acompanham, né? Devem saber aí que o Abel faz aquele trabalho agora pela manhã. Pois é, é um treino aí com pouca carga, tá? Principalmente para os 11 iniciais aí. Para os 11 jogadores que vão iniciar a partida de hoje, tá? Vamos ver, né? Quem que vem nessa escalação aí, tá? Quero... Quero que o Abel não invente. Que ele não invente. Que ele possa nos surpreender. Que ele não venha com o Marcos Rochmeich, com o Arthur na esquerda. Ou se vier também, torcedor palmeirense, que eles façam um grande jogo. Que eles amassem o Boca Juniors, né? Mas de verdade, eu preferiria que hoje o Abel não inventasse tanto. Esse negócio aí de dois laterais, né? O Arthur na esquerda. Tá? O que você acha? Mas enfim, né? O time que entrar em campo aí, a gente, claro, vai apoiar. Vai estar torcendo muito. Eu já estou ansioso. Já estou a milhão. Já não tenho mais unha, né? Palmeiras e Boca Juniors é daquele jeito. Para dormir hoje, como é que foi? Na verdade, nos últimos dias aí, para dormir foi daquele jeito, né? Ruin para dormir. Nossa senhora, pensando no jogo, né? Pensando aí nessa classificação, tá? Vamos aguardar aí, né? Para ver quem que vem desses 11 iniciais aí, tá certo? E já deixa o seu palpite aí. Se ainda não deixou, já deixa o seu palpite para logo mais, tá? E deixa o seu like também, que é muito importante, tá? Bom, família. Nós já temos aí o primeiro finalista da Libertadores. Ontem o Fluminense ganhou de virada do Inter por 2x1. Está na final aí no Maracanã. Só aguardando, né? O vencedor de hoje, Palmeiras e Boca Juniors. Agora, quem não faz toma, né? O Inter teve duas ou três oportunidades com o Ener Valencia cara a cara. Cara a cara. E eu vi em algumas páginas aí, o pessoal comentando, alguns torcedores aí pedindo, né? A contratação do Ener Valencia no Palmeiras. Deixa ele lá no Inter mesmo. Deixa ele lá. Ele teve três chances pelo menos. Vai, duas. Claríssimas para matar o jogo. O Inter estava vencendo por 1x0. O Fluminense, acho que até os 30, 35 do segundo tempo. Se eu não me engano, 30 do segundo tempo. Teve duas chances pelo menos claríssimas de matar o jogo. Perdeu. O Fluminense foi lá. John Kennedy fez o primeiro. E o Cano, né? Virou aí, fez o segundo. E leva o Fluminense para a final da Libertadores no Maracanã. Eles estão aguardando aí o vencedor de Palmeiras e Boca. Se Deus quiser, será a nossa sociedade esportiva Palmeiras, né? Torcedor Palmeirense, se você quer ficar por dentro de tudo aí do Verdão, além de nos acompanhar aqui, você pode nos acompanhar no WhatsApp também, tá? Resenha ao Viver de estar no WhatsApp. Vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Tem também na descrição aí do vídeo, tá? Clica aí e siga a gente lá no WhatsApp para você receber conteúdos exclusivos o dia inteiro sobre o nosso Verdão, tá bom? Estamos quase chegando aí aos 300 seguidores lá. Então, já segue a gente lá no nosso grupo aí, nosso canal no WhatsApp, tá? Bom, família, e hoje aí no Allianz Parque, além da vaga aí para a finalíssima da Libertadores, o Abel também pode, além do Palmeiras, alcançar a vaga aí para a final da Libertadores, poder eliminar também pela primeira vez o Boca nessa competição. O Abel Ferreira busca a marca inédita, tá? Do Allianz aí em 2023. Abel ainda busca a primeira vitória no Allianz em jogos válidos pela semifinal da Libertadores. Desde que assumiu o Palmeiras, no fim de 2020, Abel já encarou sete jogos em semifinais de Libertadores, contando ida e volta com apenas uma vitória, gente. É isso mesmo, hein? Uma única vitória alcançada aí na fase em questão. E foi em 2020 contra o River Plate em Avejaneda. Para mim, melhor jogo que o Palmeiras fez nos últimos tempos. Um dos melhores jogos que o Palmeiras fez aí nos últimos tempos, principalmente fora de casa e contra uma equipe aí argentina, uma equipe gigante aí da Argentina, o River Plate, que partidaça 3x0 lá na Argentina. E aí voltamos, viemos para decidir no Allianz Parque, teve corredor alviverde, inclusive estávamos na pandemia, eu estava lá, cobri para a rapaziada, deu até uma repercussão legal aí, né? Ganhamos vários inscritos naquela época em 2020, só que eu corri para casa por conta de estar na pandemia, né? Não tinha ingresso, não ia ficar... Acho que os bares estavam fechados, se eu não me engano. Então eu não ia ficar sem ver o jogo, ou acompanhando pelo celular ali com dificuldade. Então voltei para casa na correria, maior empolgação, né? Consegui aí chegar a tempo de assistir o jogo e quase, hein, rapaziada, os deuses do futebol quiseram que o Palmeiras classificasse naquela noite lá, porque olha, foi tenso aquela noite contra o River Plate no Allianz Parque, hein? Mas enfim, tá? Palmeiras que conseguiu aí uma única vitória, né? Na verdade o Abel, tá? Em semifinais de Libertadores desde que chegou ao Verdão, foi na partida de ida contra o River Plate, semifinal lá em Avejaneda 2020. Depois disso foram duas derrotas e quatro empates. Além disso, o Palmeiras não vence um jogo eliminatório no Allianz Parque pela Libertadores desde as oitavas de 2022, oitavas de final de 2022, contra o Serro Portenho, quando vencemos por 5x0. É hoje, rapaziada? Por isso que eu tô falando, é hoje! Hoje é o dia! Hoje é o dia! E a decisão, como eu havia falado, já começou, tá? Ontem alguns recados aí foram deixados, né? Aos torcedores do Boca aí, perto do Allianz Parque, após racismo na Bomboneira, após episódios aí de racismo na Bomboneira. Eu vou deixar as imagens aí, tá? Pra vocês darem uma olhada. E teve também foguetório na porta do hotel lá do Boca Juniors, por volta das 15 pras 2 da manhã, né? Então a decisão já começou. Eu acho que eles vão vir mais mordidos ainda, e o Palmeiras tem que entrar mais mordido ainda, né? Com a faca entre os dentes mesmo, não deixar esses caras respirarem e fazer de tudo aí pra conseguir essa classificação. Bora lá, rapaziada! Dando sequência, tá? Queria falar que ontem o Boca aí, no reconhecimento do estádio, bateram bola, né? Os caras bateram bola ali no gramado, o que é proibido pelo regulamento, tá? Mas como a gente sabe aí, não vai acontecer nada, né? O pessoal que treinou, o Boca Juniors treinou no CT do Corinthians, ontem fez o reconhecimento lá no estádio do Palmeiras, 45 minutos, era o que eles tinham direito de fazer um reconhecimento, não podiam treinar, não podiam bater bola, mas eles quebraram aí, né, esse... 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 esse regulamento, né? Eles não acataram aí essa decisão que está no regulamento, mas a gente sabe que não vai acontecer nada, tá? É... Bom, e por falar em gramado, Palmeiras joga contra o Santos domingo pelo Campeonato Brasileiro, Lucas Braga, atacante aí do Santos, falou sobre o confronto, né, de domingo com o Palmeiras, e cita o gramado aí do Allianz Parque, abre aspas aí, sabemos que eles não estarão no gramado sintético, então eles vão sentir um pouco, temos que aproveitar isso para tentar conseguir um resultado positivo, fecha aspas aí, para o Lucas Braga, para quem não sabe, o clássico será em Barueri, é mais um aí, né, que tem resquícios aí, daquela final de 2020, que foi disputada no início de 2021, gol do Breno Lopes, onde o gol ficou, o John ficou parado, né, resquícios aí, ele não esquece, né, daquela final lá no Maracanã, e os caras têm que falar do gramado, gente, o Palmeiras joga no Allianz Parque, joga em outro estádio, joga no Santos e Freguês em qualquer estádio, o Santos e Freguês do Palmeiras em qualquer estádio, né, os caras querem falar do gramado do Palmeiras, bom, para finalizar, quero falar aí, de algumas informações que chegaram para a gente, tá, essa você só vai ver aqui, você vai ver no nosso Resenha Alviverde, tá, informação exclusiva aí, se dá conta de que o zagueiro de 29 anos, Luan Pérez, ex-Santos, e que está no Fenerbahçe, tá, estava aí no radar do Palmeiras, o jogador que tem contrato com o Clube Turco até 2025, vinha sendo monitorado, pois ele tem o perfil pedido por Abel Ferreira, que é um zagueiro canhoto, tá, zagueiro que atua pelo lado esquerdo ali, certo, só que gente, ocorreu aí, uma situação triste com o Luan Pérez, viu, pô, eu dou até risada, mas é triste, né, ele teve aí uma lesão no joelho esquerdo, nos últimos dias, e precisou ser operado, inclusive a cirurgia foi ontem, tá, com isso, o Verdão recuou, né, nessa, nessa, não tinha iniciado tratativa nem nada, mas o Palmeiras, né, recuou nesse interesse aí, e com isso, vai intensificar a busca por Matheus Gamarra do Olímpico, inclusive já falamos desse jogador aqui, tá, Luan Pérez também, bom jogador, tem 29 anos, o Gamarra é mais jovem, né, zagueiro aí, do Olímpia, eu acho que até, menos complicado de tirar do Olímpia, do que tirar lá o Luan Pérez, do Fenerbahçe, né, ele tem contrato aí, até 2025, e agora, teve uma lesão aí, se eu não me engano, acho que foi parecida com a do Dudu, tá, mas ele teve que operar aí, então olha que situação inusitada, hein, Palmeiras com o jogador no radar, vinha monitorando, jogador sofre uma lesão grave, aí, vai ficar um bom tempo parado, com isso, o Palmeiras vai intensificar a busca aí, por Matheus Gamarra, que também é um pedido de Abel, zagueiro do Olímpia, zagueiro canhoto também, jovem jogador, se eu não me engano, falamos dele aqui, a gente tem 21 ou 22 anos, tá, muito bom jogador aí, promessa do futebol paraguaio, beleza família? Bom, vou ficando por aqui, muito obrigado por vocês acompanharem mais um vídeo, deixa aquele like, se inscreva, comenta, compartilha, tamo junto, até hoje, e avante palestra. e avante palestra.